Receita de pãozinho rápido 2 copos de leite morno 2 colheres de sopa rasa de fermento biológico 2 colheres de açúcar 1 colher rasa de sal 2 colheres de margarina cheia 3 colheres de óleo 2 gemas 6 xícaras de trigo, aproximadamente Misture o leite morno com o fermento, misture bem até que o fermento de desolva bem Após isso junte o resto dos ingredientes até que a massa fique mole e que não grude na mão Deixe descansar por uns 15 minutos, depois corte em pedaços pequenos e forme bolinhas de aproximadamente uns 6 cm de diâmetro Unte uma forma e leve ao forno por uns 30 minutos Se quiser pincele com gema e um pouco de café pronto para dourar em cima His